Oi meus xixus, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma partidinha de Free Fire, vamos jogar esse novo modo, vamos ver como é que é, bora lá, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sinho e as notificações pra não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo, beleza? E deixa o likezão, beleza? Bora lá. Eu não sei, não gostei muito desse mapa não, desse modo não. Não, sei lá, não gostei. Eu joguei uma partida antes. Joguei uma partidinha antes, off, não gostei muito. Caraca, os caras vão ficar aqui em cima mesmo. Acho que eu tinha subido aqui. Vai me catar. Vou ficar mais de longe, que nem os meninos. Caraca, mano, cara, deu sorte, hein. Ó, louco, velho. Bota a carinha, hein. Boa. Bota aí um. Bota aí um. Bota aí. Bota aí. Olha a batacana. Olha a batacana, olha a batacana, olha a batacana. Olha a batacana, olha a batacana. Olha a batacana, olha a batacana. Olha a batacana. Olha a batacana. Olha a batacana. Fazer a volta neles. Vou pegar as costas dele aqui. Olha a batacana. Olha a batacana. Olha a batacana, olha a batacana. Vou subir aqui na casa. Minha mira não sobe mais. O que é isso? Caraca, mano. Olha a batacana. Vou subir, né? Já que não tem. Já que não tem o gancho. Caraca. Vou pegar um gancho, vou subir lá em cima também. Vou ficar aqui na garagem que é mais safe. Caraca, tô batendo aqui. Tem que ser uma pontinha. Tem que ser uma pontinha. essa capa. Boa. sua capa. Boa. Essa capa. você aí vão ganhar? Vamos dar aqui. Caraca, mano. É ruim isso, hein? Boa. Vamos ganhar, vamos ganhar, galerinha. Pô, pô, meio quilo, né, filho da mãe? Oxe. Para a agulha dele. Nossa Senhora. Nem vi de onde que eu tomei. Boa. Isso foi o vídeo, galerinha, beleza? Me conta aí nos comentários se você gostou desse modo ou não. Valeu. Tchau, tchau.